Quando não tenho mais pra onde ir No meu céu não tem mais estrelas Não tem mais pra onde for parar a coragem Tô cansado, mas não desisto Hein? Que vergonha, né? Tá com vergonha de distribuir os panfletos, né? Às vezes é foda, né? Ai, tô morrendo de calor, mano Então vambora Tchau, tchau